O barulho pelo ar se fez ouvir Parecia uma festa no arraial Curiosos se apressavam para ver O motivo de tão grande festival Perguntavam uns aos outros Desta vez o que será? O que foi que um homem grande Para o seu povo decretou? Curiosamente foram para a festa E ao chegar contemplaram Que o troféu daquela festa era a dor Dó e morte de um homem Que só fazia o bem E só dobrava seus joelhos Para falar com seu Senhor E por não negar a Cristo Aqueles homens fariseus Mandaram o matar Mais uma vez ali se ouviu gargalhar De homens maus Gritando em alta voz na multidão Mata-o 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 O homem ali chegou, em oração a Deus O homem para o céu olhou e disse Olhem, olhem Eu vejo os céus abertos, eu vejo a Deus Eu vejo a sua glória, eu vejo o meu Jesus Eu vejo Ele em pé, à direita de Deus Mas nem assim aqueles homens maus Tiveram compaixão Tamparam seus ouvidos e gritaram em alta voz Apedreja-o Atiraram pedras pra matar e gritaram, mata o pregador Esse homem vai ter que parar de clamar por esse seu Senhor Proferir palavras e blasfêmias contra o nosso rei E nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou De buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar Que eles também matarão Jesus Num marco entregar o seu Senhor Sendo o santo e único salvador Das suas almas Dá pra entender Que Estevão, pregador fiel Não tem meu morte e nem se rendeu diante dos seus inimigos Ele já tinha visto o seu Senhor ser açoitado Arrastando uma cruz E ser pregado nele até a morte Estevão estava sendo apedrejado e olhando para o céu E falando com Deus E vendo Jesus A direita do Pai Diz Jesus Oh Jesus Recebe meu Espírito Teu último suspiro E adormeceu nos braços do Senhor Adormeceu nos braços de Deus Atiraram pedras pra matar E gritaram, mata o pregador Esse homem vai ter que parar De clamar por esse seu Senhor Profeire palavras e graças Contra o nosso rei e nossa lei Nossos santos Mas o homem de Deus não parou De buscar em Deus a sua luz Parecia nos fazer lembrar Que eles também matarão Jesus Num marco entregar o seu Senhor Sendo o santo e único salvador Das suas almas Estevão viu O seu Senhor Estevão viu A glória de Deus Estevão viu